Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Itaubaté durante os seus respectivos mandatos. E neste programa nós estamos recebendo o vereador Paulo Miranda do MDB. Vereador, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Fiscalização de Junho. Boa tarde, Josivaldo, eu agradeço o convite. A gente tem vários assuntos aqui para a gente conversar hoje, a assessoria do gabinete trouxe várias pautas. Vamos começar falando sobre uma solenidade em conformidade com o decreto lá de 2009 que outorga a medalha do primeiro centenário do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior em homenagem ao general Júlio Marcondes Salgado. O vereador Paulo Miranda e o filho dele, o capitão da PM Everton Miranda, receberam essa homenagem. A gente vai assistir agora um vídeo que conta melhor um pouco mais sobre essa solenidade e na sequência a gente volta com o vereador para falar mais sobre este assunto. O Prêmio de Miranda vereador do município de Itaubaté. O município de Itaubaté. Acompanhamos aí então um vídeo sobre a entrega dessa medalha do primeiro centenário. Vereador, qual foi a emoção, como é que o senhor está se sentindo após essa homenagem? A emoção é grande, né? Por dois motivos, né? Uma da gente receber e a outra de estar junto com o meu filho. Então é dupla. É uma honraria que a Polícia Militar oferta para as pessoas que tiveram bons serviços prestados à Polícia Militar, né? Eu fiquei lá 30 anos e deixei a semente, que é o capitão Miranda. E nesse caso aqui, vereador, o senhor já tinha recebido alguma outra homenagem anteriormente, alguma medalha? Já. Decorrente o tempo da gente de serviço na Polícia Militar, existe algumas honrarias devido ao serviço prestado, né? Então existe a medalha de quinto grau, quarto grau, terceiro, segundo e primeiro grau. Não deu tempo devido à aposentadoria, mas eu tenho até a segundo grau. A homenagem é pelos relevantes serviços prestados. Se o senhor pudesse destacar um desses serviços ou algo que marcou a sua trajetória na Polícia Militar, o que o senhor gostaria de destacar que chama a atenção, que o senhor diz assim, olha, valeu a pena e eu fiz em prol da comunidade? Ah, Jô, eu posso dizer isso e me sinto até orgulhoso, né? Foram uns muito, muito, muito. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas tem um que ficou muito marcante. A gente trabalhava até as três da manhã e num bairro aqui próximo à nossa região, que é o Parque Aeroporto, a gente estava em patrulhamento e já estava quase na hora de ir embora, duas e meia da manhã mais ou menos. E aí eu falei com o comandante, que era o sargento Borges na época, vamos embora, ô comandante? Vamos, vamos, vai tocando o sentido. A gente lavava a viatura em algumas empresas, vai tocando o sentido da empresa lá tal, que para a gente lavar a viatura e guardar. Que a gente tem um sistema de todos começam a trabalhar junto e todos terminam junto. Então a gente se reunia lá, no bom sentido, lavava a roupa suja, o que você fez, o que você deixou de fazer, está tudo certinho, vamos embora para o quartel. E nesse dia a gente estava indo embora e eu parei num cruzamento, eu era um motorista na época, e nisso um carro em alta velocidade vinha vindo. Aí ainda olhei para o carro e olhei para o comandante, falei, daí? Ele falou, o que você acha? Eu falei, é o bicho. E aí a gente, então vamos abordar, vamos. E quando a gente foi abordar, o cara quase atropelou o sargento e tal, e aí iniciou um acompanhamento, né, vulgarmente conhecido como uma perseguição, e a gente praticamente ficou ali de 15 a 20 minutos correndo atrás dele naquela região, né? E pula canteiro, a gente pula atrás, entra na contramão, a gente entra também, e o cara não parava. E ele só foi parar no muro de uma creche. Aí ele parou, a gente desembarcou, graças a Deus não machucou nenhum policial, a gente desembarcou e fizemos o que tinha que fazer, que era prender os dois, o motorista e o que estava, o carona. Ainda bem que não teve nenhum disparo de arma. A gente pegou, eu peguei o motorista que estava do meu lado e o sargento pegou o carona. Conversa vai, conversa vem, cadê a arma, por que correu? Aí a arma estava logo no assoário do carro, já algemado os dois. Depois, surpresa minha, quando eu abro a porta traseira do carro, tinha um casal. Sequestrado. Sequestrado. E aí, surpresa maior ainda, que esse senhor era oficial da PM. Ele estava saindo da casa dele no Bom Fim, junto com a esposa. Quando ele foi, o cara anunciou o assalto, botou ele dentro do carro e tinha ido para o shopping, sacar dinheiro, para um monte de lugar. E o que chamou mais atenção é para o lugar que eles estavam indo, que era sentido a cor do pinhão, que é um lugar bem amplo que existe lá. E só Deus para saber o que eles iam fazer com esse casal. E aí, depois, na delegacia, com mais tempo, conversando com a esposa desse tenente, ela falou que quando ela viu, ela usou o termo, que quando ela viu a luzinha e a sirene da viatura, ela falou... O momento que eles tiveram a oportunidade de poder sair dessa, né? É, tipo assim, o meu anjo da guarda. Parabenizá-lo, vereador, a gente vê pela emoção da história, mas por esse filho, né? Se estavam no final do expediente, poderia ter ignorado ali o assunto. Podia ter ignorado mal. Mas sentiram essa necessidade de poder fazer o bem em prol. E aí a gente, né? Depois, todo mundo feliz, contente, a família foi lá, até hoje reconhece isso. Ele ainda está vivo até hoje, graças a Deus, a esposa. E ela falou que na hora do desespero, a preocupação dela era com a funcional dele, né? E ela conseguiu pegar a funcional dele, separado do cartão e guardar dentro da calcinha dela, para que ele não achasse. Então, foi uma sorte aí dos dois lados, né? Tanto da esperteza da esposa, mas também desse seu olhar da equipe ali na viatura, de poder fazer mais um atendimento além do que deveria ter feito. Então, parabenizá-lo e, mais uma vez, né? Parabenizar também pelo recebimento do diploma e da medalha, vereador. A gente vai colocar algumas imagens dessa homenagem? Aí, se o senhor quiser comentar para a gente, a gente já finaliza esse assunto. Ali são várias pessoas, né? Que são indicadas pelo próprio comandante do batalhão. Então, tem veteranos, tem pessoas da... Ali está a minha nora, que é a capitão Daniele também, o meu filho. O outro filho, o João Vitor. A minha neta Mayumi, a minha esposa Ivete, o Júnior também, meu filho. Então, estavam todos lá. E é uma satisfação, né, cara? É um orgulho, porque ser reconhecido numa época dessa, e junto com o meu filho também, para mim, é uma satisfação enorme. Mais uma vez, vereador, parabéns pelo trabalho realizado. E continua fazendo um trabalho em prol da cidade como vereador. A gente falou lá no mês de abril sobre um assunto importante, que foi o lançamento da construção de uma creche lá na Vila Rica, que era uma reivindicação antiga dos moradores. A gente até falou que futuramente pretende se instalar uma escola bilíngue. Foi um dos assuntos aqui do fiscalização de abril. Agora, a gente já teve, então, o lançamento dessa pedra fundamental. Ou seja, as obras começaram, e a gente vai aguardar aí para que elas finalizem e essas crianças possam usufruir desse serviço de educação. A gente vai assistir um vídeo que a assessoria do gabinete separou para a gente e, na sequência, o vereador comenta mais sobre esse lançamento da pedra fundamental da construção da creche Vila Rica. Em nome da Câmara, responsabilidade muito grande, né? Seria o vereador Barreto, querido ao presidente. Mas eles não estão, a gente... Na verdade, só agradecer, prefeito e secretária, se a semana ainda estive aqui com o Lúcio, dizer da necessidade desse terreno ser aproveitado em alguma coisa, né? Estava aqui ocioso, assim que a gente chegou, o próprio capitão Souza sabe disso, da quantidade de ocupados que vêm aqui. Então, a preocupação é que fosse ocupado e feito alguma coisa. Lá atrás, no início, uma conversa, junto com o prefeito, talvez fosse, né, prefeito, o SEDES 3, mas não importava o que fosse feito. Se fosse feito alguma coisa, aproveitar o terreno. E eu tenho certeza que se ganha muito mais... uma creche devido à fila que existe e... Para as pessoas aqui da nossa região, né? E depois, o segundo plano, a escola bilingue. Então, isso vai ser muito importante para o município e mais importante ainda para quem mora na região. Prefeito, obrigado. Secretário, obrigado. Lúcio, obrigado. E como a secretária disse, né? Em oito meses? Dez meses, tá bom. Mas eu vou estar todo dia aqui, falando o olho para vocês. Aí, então, o vídeo do lançamento da Pedra Fundamental, lá da EMEI Vila Rica. Vereador, importante conquista para os moradores da Estiva e da região. Qual a importância desse lançamento lá? Então, João, como eu já tinha falado lá no início, né? Que não importasse o que fosse construído, mas que fosse ocupado o terreno, de alguma forma, eu sabia que teria que ser alguma coisa ligada à educação, né? E eu fiquei muito satisfeito em saber que inicialmente era para ser o Sede 3, mas o prefeito mudou fazendo essa creche e logo em seguida a escola bilingue. Logicamente que o terreno estava lá. A gente sabe que esse terreno foi conquistado em outra gestão. Mas eu vou falar uma coisa para você, João. Não importa. O que importa é criar o filho. Não fazer o filho. Fazer o filho, qualquer um faz. Agora, criar o filho é mais difícil. Quem for ver e ouvir, está sabendo o que significa o que eu estou dizendo. Vereador, temos imagens lá desse lançamento. A gente vai colocar algumas imagens aqui para o nosso telespectador poder acompanhar. Se o senhor quiser comentar as fotos. Pois não. Lá estava o prefeito, o secretário, a secretária da educação, o vereador Elisa, o capitão Souza. Ali é um terreno hoje que é muito ocioso, é muito usuário de droga que frequenta aquele pedaço e traz uma certa insegurança para as pessoas que ali moram. E construir essa creche vai ser maravilhoso. vai desafogar uma fila que existe aí no município hoje das crianças ficarem esperando a creche. Então, ontem eu estive lá e começou os trabalhos. Estão cercando, vão começar a construção. E foi como eu falei para eles. Eu moro ali na região, então todo dia eu vou estar lá para estar fiscalizando, para ver para que tenha realmente seja construído uma coisa adequada lá para as crianças. Por falar em fiscalização, vereador, a gente tem que estar atualizando, né? Essa pedra fundamental foi o primeiro vídeo. O vereador tem um outro vídeo mais atualizado que mostra detalhes dessa obra que já começou. A gente vai acompanhar esse vídeo, então, para encerrar essa pauta aí da EMEI lá na creche Vila Rica Estiva. Tchau, 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 tchau. Olá, pessoal. Finalmente uma notícia boa. O início das obras aqui da creche, logo atrás da gente. Isso aí vai trazer um ganho muito grande à nossa comunidade, auxiliar nas falhas e falhas que existem nas creches aqui, pelo menos na parte de baixo da cidade. Então, já deu o primeiro passo. O início está aí e a gente, de passo em passo, vai estar informando vocês de toda a construção, de toda a obra que vai ser construída. Obrigado a todos. A gente acompanhou, então, esse vídeo aí que mostra o acompanhamento dessas obras lá na EMEI Vila Rica. Mas não é somente lá na EMEI Vila Rica, né? Também o vereador está acompanhando as instalações da ecoterapia que fica no 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior. A gente também falou desse assunto lá no começo da fiscalização, no mês de abril. As obras estão em fase de acabamento desse projeto de ecoterapia que está mudando e indo para dentro do batalhão. Temos um vídeo que o vereador gravou com o secretário de Planejamento aqui do município, que é o Lúcio Fábio Araújo. Vamos assistir esse vídeo e, na sequência, o vereador comenta mais sobre esse assunto. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje no 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde o secretário Lúcio, o secretário de Planejamento, está em fase final à obra da ecoterapia e, em breve, vai estar inaugurando. Secretário, gostaria que você falasse alguma coisa aí. Muito importante. É um grande prazer estar aqui junto hoje com o Paulo Miranda, que trouxe para a gente essa demanda, essa necessidade, de fato, de criar um espaço adequado para a ecoterapia no município de Taubaté. Ecoterapia de grande relevância que hoje atende a 51 pessoas que são assistidas aqui com esse serviço que já é executado na cidade. A proposta, de fato, do Paulo foi potencializar e viabilizar isso através de emenda parlamentar. A partir da emenda parlamentar foi tramitado o processo para a gente desenvolver o projeto na Secretaria de Planejamento e o projeto ficou assim, acessível, quatro baias para os cavalos, duas salas de atendimento, uma sala de espera, cozinha, banheiros, PCDs, tudo para melhor atender a população na cidade de Taubaté. Nós conversamos também com as pessoas que desenvolvem esse trabalho aqui e existe possibilidade de potencializar e dobrar o atendimento dessas pessoas com essas necessidades. É um grande prazer aqui contar sempre com a parceria do Paulo Miranda, fiscalizando a obra que está na sua fase final de execução e também trazendo para a gente o que nós devemos levar em consideração no município. Obrigado, secretário. não podiam deixar também de agradecer e ele entender que aqui era o melhor lugar do prefeito José Sá. Acompanhamos então mais um desdobramento desse projeto da ecoterapia. Vereador, agora a fase final. Existe uma previsão de entrega desse projeto? Jô, eu estive lá ainda ontem, que eu vou frequentemente, já está pronta e já tem o dia de inauguração. Se nada mudar, dia 27 já vai estar inaugurando. Quando eu digo que o prefeito notou que lá seria o melhor lugar para ser construído, alguns anos atrás essa ecoterapia era feita lá no Parque do Itaim. mas lá o parque por ser muito grande é difícil o controle de tudo aquilo, né? Então, em 2013, 2014 que eu estava aqui na cama e eu gosto de cavalo, eu tenho cavalo e eu sempre ia lá, né? E a gente via a dificuldade do funcionário lá. Um dia o pessoal ia lá, furtava a ração, no outro dia furtava a cela e aí eu fazia também o papel de policial, ia em algumas casas, acabava recuperando as coisas e trazendo para eles. Então, quando houve essa oportunidade, que Talbaté não é pioneira nisso, já existe dentro do Estado algumas cidades que têm o trabalho da ecoterapia, né? E nós tivemos o privilégio de ir até São Paulo lá na Cavalaria 9 de Julho, tivemos uma aula lá excelente com o Tenente Reis no qual ele mostrou a importância da ecoterapia cavalo e criança. Ele falou que o cavalo faz mágica e deu alguns dados para a gente lá que é coisa absurda, coisa linda de se ouvir, sabe? Da mudança daquelas crianças que fazem o tratamento. E aí juntou o outro agradável, juntou a segurança que é dentro do batalhão da polícia militar, que a gente sabe que não vai ter problema algum e um lugar bem cuidado. Eu procurei deixar uma emenda de 190 mil para que construísse lá o prédio da ecoterapia. Hoje já está pronto, falta imobiliar, dia 27 inaugura. 27 de junho desse mês. De junho, de junho desse mês. Temos algumas imagens também, vereador, que o seu gabinete separou. Vamos só mostrar aí só para a gente finalizar esse assunto da ecoterapia. Se o senhor quiser comentar, fica à vontade. Isso aí foi na primeira fase que o pessoal foi lá da Secretaria de Planejamento para a gente poder organizá-la. As marcações, aonde seria. E aí foi, aí já está quase em fase de laje, que não é laje, mas em fase de telhado. Aí do jeito que está, aí foi fazendo. aí teve a fatalidade do vento forte, quebrou tudo da primeira vez, aí o pessoal da empresa foi lá, talvez uma viga ou outra que ficou solta e o vento tirou, mas agora está pronta e já está pintado tudo. Praticamente está pronta para inaugurar. Aí, essas aí são as imagens que estavam pintando, mas onde eu estive lá já está pronto. É assim que inaugurar, vereador, traga vídeos, a gente comenta. Agora no mês de julho a Câmara faz um recesso parlamentar, o nosso próximo fiscalização é só no mês de agosto. Queria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro semestre de 2023, o que o senhor acabou fazendo no seu gabinete, quais foram as ações mais importantes, aquilo que o senhor achou mais relevante, deixá-lo à vontade para fazer esse balanço. Hoje a gente trabalha muito, então os meninos até chegam até a sofrer comigo porque eu cobro muito e as pessoas quando vêm nos procurar é porque eles estão no limite já. Eles foram num lugar, não conseguiram, foram no outro, não conseguiram. Então chega até a gente, não só eu, somos 19 vereadores, mas eu tenho certeza que todos os gabinetes são todos eles atuantes, cada um com a sua bandeira, cada um com a sua ideologia, mas a gente trabalha muito. Então a gente tem aí na faixa de mais de quase mil documentos encaminhados para a prefeitura e bastante coisa realizada. Então a gente fica satisfeito em saber que a gente pode auxiliar e ajudar as pessoas, porque é essa a finalidade. Apesar que algumas pessoas, é o que a lei diz, é fiscalizar e legislar, mas quando a pessoa vem bater na porta da gente, porque ela já procurou ajuda em tudo quanto é lugar. Então a gente procura orientar da maneira certa e da maneira justa que possa caminhar. Vereador, algum destaque de janeiro a junho deste ano, algum projeto de lei, algum requerimento, alguma ação, alguma audiência que o senhor considera relevante, mais importante, que seja a marca da sua gestão aqui na vereança? Tem, eu fiquei muito... não é projeto de lei, mas é um assunto que é bom que a gente discuta, que é com relação à prefeitura, broquear as contas bancárias, mais de 80 mil pessoas e pessoas bem humildes, sabe, Jô? Que trouxe um transtorno muito grande. Ainda na terça-feira eu falei na tribuna, um amigo me procurou, ele estava na Bahia, porque ele é caminhoneiro, foi lá no restaurante, almoçou, comeu, bebeu e na hora de pagar, foi pagar, o cartão estava bloqueado. Você imagina o transtorno que isso causou para essa pessoa. Teve que ligar para a esposa, pedir para a esposa, passar um piques no restaurante para ele poder ser liberado. Então foi o que eu falei, teria que ter o plano B para auxiliar essas pessoas. Já achei o plano B, só não vou comentar agora, porque eu estou documentando, está botando no papel para fazer a coisa certa. Porque às vezes a gente fala e depois não pode cumprir, então é desagradável isso. Mas a minha assessora jurídica, o assessor jurídico meu está fazendo para que na próxima terça-feira eu possa trazer e dar um posicionamento para as pessoas para que tenha um caminho. Existe o plano B. mas daí eles vão saber na terça-feira. Parabenizá-lo mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelas pautas, pela nossa conversa. Espero então no próximo programa e desejo um bom recesso aí para o senhor. Obrigado para vocês e as pessoas que nos assistem estão à disposição. Assim nós encerramos mais um Fiscalização Pública. Hoje nós conversamos com o vereador Paulo Miranda do MDB. Você pode rever este e outros programas nas nossas plataformas digitais. Tem transmissões ao vivo pelo Facebook e o nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvctaubaté. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo programa. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Fábio. Bacana. Bacana. Legenda Adriana Zanotto